... depois do cruzamento de Maurinho, 1 a 0. Tudo começa bem para o Cruzeiro e mal para o Coritiba. O time de Rafinha reclama um pênalti de Patrick. Vê o goleiro Visoto se desdobrar com a cabeça fora da área e voltar a tempo de cortar com as mãos a bola de Maurinho. Na frente, o time ataca com Jackson, que costura a defesa adversária. E o Coritiba reclama de novo. O juiz não dá a falta. Caio mostra habilidade para passar a bola entre as pernas de dois cruzeirenses. Mas os mineiros se salvam. O juiz não dá pênalti e expulsa o técnico Cuca. É brincadeira, rapaz. Eu só falei. Conheço ele lá do Rio. Foi pênalti. Você não vai voltar para o segundo tempo. Expulsou, porque é muito mais fácil pôr a culpa em mim do que nele. Nas cabines de rádio, o técnico vê Caio empatar, 1 a 1. Logo depois, Alexandre entra livre e manda para o gol. O atacante comemora, mas Luiz Antônio Silva Santos marca impedimento. A defesa cruzeirense se desarruma e dá trabalho para Fábio. Tudo piora com a contusão de Marcelo Batatais. Torci o pé para o metebo agora. Torci de novo. Está me prejudicando. É por hoje o preço da equipe. Argel entra com a missão de consertar a zaga. Mas no primeiro lance, faz pênalti em Alexandre. Cuca se agarra às lembranças deixadas pelo pai, seu Dirceu, morto há 8 anos. Eu trago sempre comigo, pedindo força, né? De onde esteja, assim. E é sempre uma lembrança viva que eu tenho de meu pai. O técnico vê Rafinha virar, 2 a 1. Argel é crucificado pela torcida, vaiado a cada toque. Deus dá peso para quem pode carregar, né? E se Deus me dá esses pesos, já me deu tantos pesos difíceis na minha vida. Para mim carregar é sinal que ele sabe que eu aguento esse peso. Então, para mim não há problema nenhum. Os paranaenses têm várias chances de fazer mais. Só que encontram um Fábio inspirado. E a zaga que compromete atrás quase faz bonito na frente. Moisés manda na trave. No finzinho, Kärron ganha na raça. Diego chuta e o iluminado Fred empata para o Cruzeiro. 2 a 2. O negócio é raça. Tem que ter vontade. Se não está dando na técnica, tem que ser na raça. E se for desse jeito, procurar melhorar o próximo jogo. O Cruzeiro se salva, mas não consegue emplacar a terceira vitória consecutiva. O Curitiba, em compensação, quebra a sequência de derrotas com o empate em Belo Horizonte, depois de ter perdido os dois jogos anteriores em casa. Um time jovem, você ter uma terceira derrota aqui, é complicado. Então, quando você empatou, eu vou valorizar esse empate. Infelizmente, não repetimos as outras atuações. E eu acho que é até um empate hoje, né?